Música Estamos aqui com mais um Gourmet Up e no programa dessa semana você de casa vai aprender a fazer aquela tradicional batata recheada. Então se você quer aprender, vamos cozinhar, né galera? Música Para essa receita é muito simples, tá? A gente vai precisar de poucos ingredientes e aqui no caso de hoje a gente vai fazer recheada com carne, tá bom? Mas você pode fazer recheada com o sabor que você quiser, se for, enfim, vegano ou vegetariano, dá para fazer só com legumes, se for vegetariano dá para fazer com queijo e aí por diante, tá bom? O que a gente vai usar para essa receita em especial? Carne cortada em cubos pequeno, aqui no caso a gente está usando filé mignon, mas você aí de casa pode usar um contra filé, um alcatra, Desde que seja uma carne macia, tá? Porque ela só vai ser selada, ela não vai passar por muito cozimento, então tem que ser uma carne macia para não ficar dura na hora que a gente rechear a nossa batata. Seguindo, bacon, batata palha, creme de leite, alho, óleo ou azeite, catupiry, parmesão, champignon, tomate picado, sal e obviamente a nossa batata, tá? Para essa receita pessoal, é interessante vocês comprarem, vocês acharem, vocês terem uma batata grande para fazer, tá? Não precisa ser aquelas batatas inglesas, né? Igual o pessoal fala, que é uma batatinha um pouco maior, pode ser a batata que a gente encontra no mercado também, que também é uma versão da batata inglesa, só que geralmente ela é um pouco menor. Mas essa daqui que a gente comprou, ó, ela é um tamanho bom, ela é um tamanho grande e achamos em mercado tradicional mesmo, tá? Porque aquelas grandonas mesmo de lugares que tem, restaurante e tudo mais que vende, que é batata recheada, que elas são bem grandes, é mais difícil de encontrar. Então dá para fazer com essas daqui também. Como a gente vai começar aqui nossa receita? Primeiro a gente vai refogar a carne, enfim, fazer o recheio da batata e depois a gente recheia e forno, tá bom? Então vamos começar aqui com o preparo do nosso recheio, que é, no caso de hoje, de proteína vermelha, no caso filé mignon, tá bom? Então vamos para a panela. Então galera, um fio de óleo, vamos deixar aquecer esse olhinho do jeito que eu gosto, sempre panela quente, gordura quente, aquela coisa gostosa que a gente fala aqui no programa. Depois que aquecer eu vou acrescentar o alho, picadinho. Vamos deixar esse alho dar aquela dourada, aquela cor bonita e aí a gente continua. Logo em seguida o bacon. Aí pessoal, mesmo esquema, vamos deixar esse bacon dar aquela dourada legal, aí a gente coloca a carne. Então pessoal, o bacon aqui já deu aquela douradinha, agora a gente acrescenta a carne. Lembrando cubos pequenos, tá bom? Senão fica muito grosseiro na hora de rechear a batata. Agora aqui é só deixar essa carne dar aquela douradinha, dar aquela selada e aí depois a gente continua o processo. Agora pessoal, depois que a carne já deu uma boa seladinha, já cozinhou um pouquinho aqui, vamos acrescentar o champignon. Tomate. Ajustar o sal, pitadinha de sal, lembrando que como a gente vai finalizar com o parmesão, cuidado com o sal, tá? Agora galera, só a gente deixar dar um pouquinho mais, uma secadinha a mais nessa aguinha que tem aqui ainda. E aí por último, a gente vai acrescentar o creme de leite na hora que desligar a panela, pra não ter o risco do creme de leite talhar, caso seja creme de leite de caixinha, tá? Se for creme de leite sem soro, creme de leite fresco, aí pode colocar durante o cozimento que ele não talha, tá bom? Mas no caso, como o nosso é de caixinha, desliga o fogo e acrescenta ele e mexe, tá bom? Então galera, já finalizamos o nosso recheio. Como eu disse, já desliguei o fogo e agora a gente acrescenta o creme de leite. Então agora é só misturar aqui, pessoalzinho. Misturou tudo certinho, dá uma conferidinha no sal, lembrando que o sal tem que estar bem alinhadinho, tá? Porque vai o parmesão por cima ainda. E aí depois a gente parte agora pra batata. Então vamos lá galera, agora é o seguinte, ó. A batata já foi pré-cozida, tá bom? Então coloca ela aí na panela com água e tudo mais, inteira aí com casca. Só lava ela antes de colocar, tá? Se tiver alguma terrinha, alguma coisa sai. E a gente tem que cozinhar ela al dente, mas assim, al dente mesmo, tá? Bem durinha ainda, porque ela vai no forno pra finalizar. Então se cozinhar demais a batata, na hora que a gente levar no forno ela vai desmanchar, tá? Então deixa ela assim, ó, o ponto de corte mesmo, bem firminha, tá? Que dê pra você apenas enfiar a faca e tirar o miolo, tá bom? Não muito mais mole do que isso, tá? Então agora aqui a gente vem, abre aqui, ó. Vamos primeiro cortar e depois a gente tira com a colher. Lembrando sempre de deixar uma bordinha, tá bom? E tomar cuidado pra não vazar a faca lá pra baixo. Fizemos o corte, agora a gente vem com uma colher e vai tirando todo o miolinho dela aqui, ó. Pode ver que ela tá bem durinha ainda, tá gente? Tem que ser desse jeito, senão na hora que a gente coloca no forno ela vai desmanchar por inteiro. Então tira até você ter um tamanho legal aí pra gente rechear e aí só pôr o recheinho. Então pessoal, fez um furinho, deixou uns dois dedinhos na base, agora a gente coloca o recheio. Eu vou começar aqui no caso primeiro com o catupiry, porque o parmesão eu vou pôr por cima pra finalizar, tá? Então vamos colocar o catupiry embaixo. Agora eu venho com o recheio de carne. Depois até a tampa a carne, finaliza com o parmesão. E você vai repetir esse processo em todas as batatas, tá? Sem segredo algum, só tomar cuidado como eu disse pra ela não rachar ou pra você não vazar as laterais, tá? É interessante que ela fique uma combuquinha mesmo. Então agora vamos fazer com o restante das batatas. Bom pessoal, finalizamos aqui como vocês acompanharam aí. Agora é só levar ao forno. No forno vai ser o tempo, na verdade, desse queijo derreter. E se você tiver aqueles fornos que tem a salamandra em cima, que é a parte que gratina, né? Os ferros em cima, ao ponto de gratinar, tá bom? Se não tiver, ele demora um pouquinho mais pra gratinar, então eu não recomendo deixar até o ponto de gratinar, senão vai passar muito tempo da batata, tá? Então seria o tempo só do queijo derreter mesmo. E, mais uma observação, todo miolo que a gente tirou, no caso, igual vocês estão vendo aqui, dá pra utilizar pra fazer um purê depois, enfim, fazer uma carne com legumes, uma sopa, enfim. Não perca isso daqui, que é sacanagem, né gente? A melhor parte da batata está aqui também, que é o miolinho dela, tá? Então guarde isso daqui, reserve e não jogue fora e faça alguma outra receita. E agora então vamos colocar no forno e depois vamos finalizar e eu vou mostrar pra vocês. Antes de eu tirar do forno a nossa batata, queria lembrar vocês que a cozinha que a gente grava, o Gourmet Up, é aqui da Tod Skinny de Americana, especializado em móveis planejados. Então se você quer algo sob medida, vem aqui pra Tod Skinny, tem um pessoal profissional pra atender vocês, tá? Então agora, galera, vamos tirar a batata do forno pra gente ver como é que ficou essa belezinha. Então pessoal, já tiramos ela aqui, ó, como eu disse pra vocês, no caso aqui o forno que a gente usa aqui da Tod Skinny, ele tem a parte de gratinar em cima, tá? Salamandre. Então o queijo fica bem crocantezinho. Mas como eu disse, se vocês aí em casa não tiver, não tem problema, mas pode fazer que o resultado vai ser praticamente o mesmo, tá? Então agora vamos pegar uma pra cortar, pra mostrar pra vocês aí como é que ficou. Aí pessoal, é de casa. Lembrando que a gente fez ela com casca, tá? Não tem problema algum. No caso dessa batata tradicional aqui de mercado, a casca é bem fininha, então você pode comer a casca sem problema algum, tá bom? Se fosse aquela batata específica mesmo pra batata recheada, ela tem uma casca mais grossa. Então aí é interessante, de fato, você comer só o miolo e você vai perceber que a casca fica bem rígida, tá? Mas como aqui no caso é as batatas tradicionais, então a casca fica molinha, pode comer sem problema. E seria esse o resultado aqui, ó. Ela fica recheadinha, com bordas de batata e sensacional, né? Afinal, acho que tudo que tem aqui não tem como não gostar, né? Batata, bacon, carne, queijo, enfim. Essa levou minha boca aqui, ó. Então, é isso, tá? Lembrando, dá pra fazer de qualquer recheio, tá? Então escolha o recheio de sua preferência, siga as mesmas etapas que vai dar certo no final, tá bom? Se quiser trocar, fazer de frango, fica gostoso. Se quiser fazer só de queijo, fica gostoso, tá? Uma refeição completa, tem carboidrato, tem proteína, tem tudo que você precisa num único prato. E além de econômico, fácil de fazer e ele rende bem, tá? E galera, só um último toque aí pra vocês. Se vocês querem ter duas texturas de batata em um único prato, fica interessante colocar um pouco de batata palha pra finalizar aqui, tá? Então só colocar um pouquinho aqui no meio, pra dar aquela crocância a mais. E seria isso, tá bom? E lembrando, pessoal, qualquer dúvida, qualquer curiosidade, qualquer receita que você de casa queira aprender, mande aqui pra gente, tá? O site do UpTV segue aqui embaixo. Assim como a minha rede social, pode mandar em qualquer um dos dois que a gente realiza aqui no programa, tá bom? Então é isso, fico por aqui. Até o próximo Room Up. Espero que tenham gostado. E mais uma vez, obrigada por todos que assistem nosso canal. Beijinho, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.